O proprietário tinha dois pisos e pretendia instalar um restaurante nos dois pisos, sendo que os dois pisos nunca anteriormente tinham sido ligados e a problemática começou exatamente aí. Sendo que foi logo resolvida por uma pequena nuance que ele introduziu no programa, que tinha a ver com a intenção de fazer dois espaços um bocadinho diferentes. Um espaço mais informal, que seria à base de um grande espaço democrático, em que toda a gente pudesse estar na relação com a rua, e no piso de cima, um espaço mais recatado de refeições. O primeiro desafio foi conseguirmos aproveitar comercialmente os dois espaços, conseguindo colocar no meio de um edifício centenário uma cozinha, uma forma de transportar comida de baixo para cima, e quando começamos a trabalhar a parte de cima, verificamos que havia bastantes elementos arquitetónicos do passado que estavam muito bem conservados, apesar de escondidos naquilo que tinha sido a evolução do edifício. E aí apareceu a sala de cima. Quadra-se muito bem para um jantar mais romântico, sendo que o facto de ter janelas também muito amplas permite perceber o que é que está a haver na sala, mas ficamos um bocadinho à parte do que está a acontecer na rua. Havia uma degradação forte das paredes de tabique, das estruturas originais de reboco, de estuque nos tetos, e o que se fez foi intervencionar e reabilitar essas estruturas e fazer uma intervenção mais cirúrgica possível, que não interferisse com a lógica inicial, a lógica original, que já tinha sido ligeiramente transformada, mas com enorme cuidado, com enorme sutileza, como podemos ver. O desafio de conseguir, tipologicamente, perceber como é que um edifício decorrente do Porto, neste caso, dos finais do século XVIII, consegue ainda abarcar e ainda ter energia, ainda ter abrangência suficiente na sua estrutura tipológica para integrar um programa destes, que é um programa, apesar de tudo complexo, tem uma cozinha, tem uma copa no piso de cima, tem uma série de condicionantes que têm a ver com a restauração. Desde o início foi falado com o proprietário como sendo um espaço aberto à cidade, um espaço que pudesse ser usado por todos, democrático, e foi esse o maior desafio, foi fazer deste espaço alguma coisa que não fosse hermética, não fosse segregadora. Linha da Praia Imobiliária. Damos valor ao seu imóvel.